Heloísa, vê se pode, né? Eu achei que essa novela tinha acabado, mas é que recomeçou. E aí, Antônio? Você aqui em casa de novo, rapaz? Voltei. Voltou, né? Eu tô com a vergonha da cara agora. Tá feliz, Jess? Ah, o que importa, né? Campanha, né? Vamos ver quem é? Vamos. E vocês também, que eu não vou deixar vocês sozinhas, não. Eu sei que vocês vão sair, mas... Tô com a chave, Alô? Acho que tá ali. Ai, não tá. Vixe, é grupão. E aí, Antônio? Hoje? Aqui? Hoje não é tua folga? Era, mas eu vou fazer um trabalho com o orfanato. Não só não tem nenhum trocado aí pra ajudar. Orfanato? Mas estão arrecadando dinheiro agora? Achei que lá era do governo. Estão arrecadando aqui, a Bia tá com um problema na bombinha dela. A gente tá arrecadando dinheiro aqui, a Bia tá com um problema na bombinha dela. Sério? O que que você tem? É porque minha bombinha para de funcionar isso. Mas bombinha do quê? De diabetes. Você tem diabetes? Nossa. E o que que acontece sem a bombinha? Bom, eu posso tomar. Sim, eu posso... Eu posso passar mal pra tentar ir em coma. Coma? Pra fazer vários dias. Coma é muito sério, gente. Meu Deus. E aí, vocês estão arrecadando dinheiro, é isso? Sim, pra ajudar ela. Pra ajudar, né? Nossa. Vê se você no mar, tem que ajudar. E você tá indo de porta em porta ou o quê? A gente tá indo de porta em porta porque ninguém ajuda com muito dinheiro, então... É. Que dó. Tá passando bem caro na bombinha. Sim. E dói? Tia Bete, Bia? Ou não? Quando põe, tá indo um pouquinho. Dói? A bombinha? Não, a bombinha. Nossa, e como que foi estragada, gente? E como que você descobriu? Você passou mal alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Não, ontem eu passei mal. Nossa. A bombinha não tava funcionando. Ninguém merece ficar doente, né, gente? Nem os vilões. Eu vou tentar ajudar, tá, Ana? Com algum trocadinho. Você não quer ajudar com a sua mesada também? Ah, pode ser. Eu vou pegar. E você, Antônio? Você tem uns trocadinhos pra ajudar? Eu tenho também. Vamos todo mundo ajudar, né? Aham. Você quer doar? Ah, então. Ela ficou lá. A Bia tá doente. A bombinha dela de diabetes estragou. Eu nem sabia que ela tinha diabetes. Mas aí, sem a bombinha, ela falou que ela pode até entrar em coma. E aí, eles tão fazendo uma arrecadação. A Isa tá fazendo trabalho voluntário no orfanato, nas folgas. Tipo hoje. Ah, entendi. E aí, a gente quer ajudar. Eu sempre achei que você queria um iPod. Que ela carregava pra ouvir música. Não, ela tem diabetes. Eu não sabia também. Vamos tentar ajudar, né? Aham. Eu vou pegar minha carteira. Tá bom. Você também, né, Lu? Que tal ajudar? Vamos todo mundo ajudar? Vamos. Claro. Então vamos. Vamos entrar pegar as coisas pra ajudar. Ué, gente. Vamos entrar aqui. Ué? Tá de fiscal da porta, Tônia? Bom, Bruna. Eu só encontrei isso aqui. 15 reais. Mas eu tô lá pra ajudar. Eu e o Antônio, a gente tá indo pro cinema agora. E ele também ajudou. Ah, que bom, gente. Muito legal, tá? Eu vou tentar encontrar mais coisa em casa pra gente ajudar. Dinheiro. Coisas que a gente pode contribuir. Ana, pode entrar. As meninas estão ali, tá? Meninas. Olha quem chegou. A Ana. Eu sei que vocês vieram todas aqui pra brincar com a Yas e a Yas. Tá saindo com o Antônio, né? Sai de inesperada que a gente não esperava. Mas vocês podem ficar aqui em casa brincando, tá bom? Vocês são super bem-vindos. E deixa eu falar. A Ana veio aqui com a Bia. Que eu não costumo vir muito aqui, né, Bia? Mas é por um motivo especial. A Ana tá junto com a nossa babá Isadora fazendo trabalho voluntário. A Ana do Afanato, vocês sabem. A Isa tá fazendo trabalho lá. Ela me contou que a Bia tá bem doente, gente. A Bia tem diabetes. Eu não sabia. E é por isso que ela usa esse aparelho aqui. Essa bomba. Só que ontem ela passou muito mal. E eles descobriram que a bombinha dela tá quebrada. Tá com defeito. E aí, com a diabetes, ela não consegue comer as coisas direito. Assim, passa mal. E ela sente um pouco de dor, né, Bia? Sim. E ela falou também que ela pode até entrar em coma. Muito sério. Muito sério mesmo, sabe? E eu vou tentar ajudar um pouquinho financeiramente. Elas tão fazendo vaquinha no bairro. E se vocês puderem ajudar ou falar pras famílias de vocês ajudarem, tá bom? Bruna, tive uma ideia. Hum? É, que tal a gente... Tem uma vez que eu vim aqui brincar com a Yasmin, deixei alguns brinquedos aqui. Será que alguns brinquedos que eu deixei aqui a gente pode dar pra Bia? Inclusive, eu tenho uma bonequinha aqui. Ela é minha favorita. Mas... É, eu acho que... A situação da Bia é a dor. É, eu acho que a Bia vai ficar mais feliz se ela ganhar uns brinquedos, né, Bia? Mas eu preciso de dinheiro pra arrecadar, pra conseguir comprar uma outra bomba. E é bem caro, então... Com brinquedos eu não consigo. Infelizmente, eu não posso pedir dinheiro pra vocês. É, dinheiro eu acho que a Aninha não vai ter, porque... Não, por que a gente não vende os brinquedos? É. É. Não vai funcionar. Poderia ser, Bia, talvez? Você acha que funciona? Claro. É, né? É uma boa, né? Pode ser. Que ideias que suas coprem pra mim e vocês me ajudam. Ah. Então, meninas, vocês topam? Vocês têm brinquedo pra doar? Muitos. Muitos. Muitos? Bom, então eu vou pedir ajuda pra Isadora e a gente vai montar uma feirinha lá na frente. Combinado? Sim. Oi, Aninha. Tchau, tchau. O que? Tchau, Tchau. O Tupo, a pelúcia, o brinquedo. Menina, vocês realmente fizeram um brechó com as pelúcias? Sim. E todo mundo contribuiu, né? Isso aqui é de quem? Meu. Seu? E o seu, Aninha? É a Barbie, né? A Barbie. E você? Eu contribuí com o suco que eu fiz. Ah, legal, Corminha. E você? Eu trouxe essa pelúcia. A Mônica? Sim. Ah, Yasmin tem uma parecida. A Yasmin também deixou a gente doar alguns ursinhos dela. Essa atitude de vocês realmente é muito bonita. Ainda mais pra ajudar alguém que nem é amiguinha de vocês. O único problema é que tá à noite, né? Eu não sei se realmente vai aparecer um cliente. Olha! Uma possível cliente. Calma aí. Eu sou a prima da Olivia. Eu sou muito rica. E ela me indicou esse brechazinho. Ah, a prima da Olivia. A prima da Olivia é muito rica. Excelente, Olivia, né? Meninas, vendam bem, viu? Vendam bem aqui, ó. Olha esse lugarzinho. Olha aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Aquelas partes. Eu queria levar tudo, mas eu não vou levar tudo mesmo. Não? É pra ajudar, moça. A gente tá fazendo isso pra ajudar uma menina do orfanato. Ajuda a gente. Compra. Você não é rica? Eu vou comprar algumas coisinhas. Ah, você gostou da mãozinha? É da bandinha. É... O quê? Não tô te ouvindo, mas ou é a mãozinha, a casinha e esse coelho, ou não é nada. Então não é nada. Calma lá. Não, moça. Não vai embora. Calma lá. Calma lá. A gente só vai ter uma reuniãozinha, cara. É. Vamos conversar. Vamos conversar um pouco. É, a gente... É, um minutinho, tá bom? Um minutinho. Meninas, vamos conversar aqui. É de coelho. É pro bens dias. Mas ele é o meu preferido. Vamos ter que comprar outro. A gente te dá um presente. Outro sempre é um presente, porque é bom. Só pra ajudar. É, gente, eu sei que ela não é amiga de vocês, mas a doença é séria. Todo mundo se sensibilizou por causa dela. Vamos ajudar, tá bom, Mônica? Eu acho que você é forte. Você consegue se virar sem o Sansão. Tá bom? Pode ser? Pode ser? Sua atitude é muito bonita, tá? Bom, vamos passar o preço. Ô, moça. Oi. Pera aí. Bruna. Seu rosto não me é estranho. Oi. Ana, vem cá. Eu já percebi uma coisa, vem cá. Ah, pode ver as coisas, viu, moça? A gente... Tem um chiquinho? Isso é uma piroga. Sim. Calma. Calma, tem um plano. Carminha, vem cá. Vem cá. Pode deixar. Pode ir vendo. Pode ir vendo. Meninas, eu tô desconfiando de um negócio e a Ana também. Carminha, dá um copo de suco pra ela de graça, pra ela se distrair. Deixa ela de costas. E aí, vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Eu tô. No três, tá? No três, preparadas. Tá? Vamos lá. Ah, moça, a Carminha vai te dar um copo de brinde de suco. É brinde? É brinde. Olha que gostoso. Opa! Acidentes acontecem. Um, dois, três. Bia! Eu sabia que era você. Eu sabia que era você. Não é isso. Eu vou deixar eu pensando. Não é isso. Você nunca vai conseguir isso, Bia. Não é isso. Você nunca vai conseguir o seu salão. Gente, não é isso. Não é isso? Você mentiu que era prima da Olivia. Não é isso. Você inventou do Elfa, não inventou? Vai, Mônica. Pega ela. Meninas, dê um jeito. Eu acho que todo mundo pode dar uns pera nela. Viu? Bia! Que coisa feia eu inventar doença. Que coisa feia. Que coisa feia. Que coisa horrível eu inventar doença. Essa menina. A gente vai ter que dar um jeito nela. Um jeito de verdade. Eu acho que eu já até sei como. Eita, castigo bom. Castigo perfeito, não é não, Isa? É isso aí. Varre tudo. Pode varrer a sujeira. Minha filha, eu vou falar pra todo mundo do Arta Rata que você veio. Você mentiu pra mim e ainda doeu o meu dia de folga só pra eu te ajudar. É isso aí. Juntou? Tem mais a minha filha. A gente tirou tudo pra ajudar ela? A mentirosa. Olha aí do que mudou mentir pra gente. Ha, ha, ha. Bem feito. Querida, porque você mentiu pra gente? A gente perdeu nosso tempo. Porque a gente perdeu nosso tempo. Porque a gente perdeu nosso tempo. Hoje eu tava mentirada. Só sabe que você nunca vai pegar a sua filha. Verdade, você nunca vai pegar a nossa filha. Isso aí, Bia. Era melhor pedir pra mentar, entendeu? Isso aí, meninas. Isso aí. Mas ó, chega de barulho. Vamos deixar ela arrumar, porque a Bia tem muito trabalho. Ela tem muita coisa pra fazer, pra pagar pelo que ela fez. Não é, Bia? Não. Já que você tá saudável pra mentir, você tá saudável pra limpar, não é não, Isa? Verdade. Você tem muito que ir. Vai arrumar tudo. Ainda vai me ajudar a arrumar a cozinha. Isso aí. Hum. Você tem muito que ir. Bela mentira, viu? Mentira feita, mentira paga, não é não, Isa? Mães, você tem muito que ir. Não. Sim. Es para mim, sabe, eu não vou. Não é não, Isa. Não. Não é bom. Legenda Adriana Zanotto